Lá vem a galera do mato, é? É, quer dizer que pra tocar fingerstyle tem que ir pro meio do mato. Tem que ser do mato. Pessoal, chegamos com mais um vídeo sobre fingerstyle, só que a nossa proposta nesse vídeo aqui é um pouco diferente. A gente vai curtir um pouquinho de vídeos de baixistas tocando algumas das linguagens que fazem parte do universo do fingerstyle. Pra quem não sabe, esses recursos, eles podem ser utilizados no violão, podem ser utilizados na guitarra, no contrabaixo, no ukulele, em outros instrumentos de corda também. E o contrabaixo é um dos instrumentos que mais usa isso. Talvez a gente nem fale muito em fingerstyle e contrabaixo, tipo, os dois termos no mesmo universo, mas é uma coisa que acontece bastante. Pra esse vídeo a gente tem um convidado especial que eu sou fã pra caramba há muitos anos, daqui a pouco vocês vão ver ele aqui. E queria falar de início, quem quiser estudar um pouquinho de fingerstyle com a gente, pra saber da nova turma do curso, é só ir aqui no link da descrição ou no card aqui do lado, pra ter mais informações. Vai que você se interessa, quer aprender um pouquinho dessa linguagem com a gente. E a gente, eu e o Léo, estamos te esperando lá. Demorou? Então, sem ficar demorando demais, sem enrolação, Felipe Andreoli. E aí galera, beleza? Prazer estar aqui com vocês, Fofão. Toda a galera que está assistindo aí. Estou louco pra ver aí esses grandes músicos que o Fofão separou pra me mostrar aí do fingerstyle. Vambora. Ou, eu vou te contar o seguinte, nem fui eu que separei, viu? Esse reaction é verdadeiro. Eu nem sei quem que vai aparecer. Então, melhor ainda. Eu achei ótimo, porque eu adoro as coisas assim, tipo, se fosse maquiado e tal, eu ia ficar incomodado. Então, eu quero... Eu não faço ideia de quem que vai aparecer, o que que a galera vai tocar e tal. O que que você acha, véi? Você acha que... Você usa esse termo? Tem quanto tempo que você viu a galera falando fingerstyle? Você usa esse termo? Você acha que, tipo, quando você faz uma coisa com two hands, a galera se refere a fingerstyle? Você acha estranho? Você acha o quê? Pra contrabaixo? Não, no baixo a gente não usa muito falar fingerstyle, porque eu acho que o fingerstyle ficou pra mim, que sou completamente leigo no assunto, uma coisa mais de... Você pode tocar com a palheta ou pode usar o fingerstyle. No baixo já é meio que fingerstyle total, né? Então, a gente não se refere dessa forma, a gente fala mais do pizzicato, quando a gente tá tocando na técnica mais tradicional, e aí as outras técnicas, o two hands, etc. E tem algumas pessoas, eu não sei se tá dentro dos vídeos que vocês separaram, que usam outros tipos de dedilhado, de digitação de mão direita, né? Usando o dedão, ou três ou quatro dedos da mão direita. Pode ser considerado um fingerstyle também, talvez. Eu vou descobrir com vocês aí. Pois é, rola isso mesmo, o Felipe acabou de confirmar. A linguagem, ela faz muito parte do instrumento, no violão também isso acontece, e a gente muitas vezes chama isso simplesmente de dedilhado. O fingerstyle tem muito mais a ver com você abordar de uma forma, e fazer um arranjo, e deixar todos aqueles recursos ali bem expostos, bem fáceis de perceber no arranjo, do que você se valer apenas de tocar com os dedos, ou apenas só com a palheta e dedo. Então, o fingerstyle pode ser uma combinação híbrida e tal, tem mais a ver com como você aborda e com essa abrangência de vocabulários do que com qualquer outra coisa. Vamos ver o povo tocando no baixo aqui, então. Vamos lá. É, esse tipo de coisa que ele está fazendo, eu faço também, né? Mas não chamava de fingerstyle, chamava, como você falou, de dedilhado, né? De simplesmente tocar os acordes, a melodia e a harmonia junto, mas é muito legal, né? Está fazendo um arranjo da Sweet Child O' Mine aí, bem bonito, aí na floresta, uma coisa meio bucólica. É, parnasiano, arranjo parnasiano de Sweet Child O' Mine. Exato. Pois é, essa característica que muito baixista usa, eu acho bonito pra caramba, cara. Por causa da extensão do instrumento, da região que toca mesmo, deixa os arranjos ficam lindos. E quando a galera tem mais estátuas pra timbrar, bonito e tal, fica muito legal. É, e no fundo, eu... Uma das razões pelas quais eu uso baixo de seis cordes é justamente pra aumentar a extensão do instrumento, pra aproveitar isso pra fazer acordes e harmonias, né? Usando técnica de dedilhado bastante. Inclusive no meu disco solo que eu estou trabalhando agora, tem bastante coisa disso. Massa demais. Mas aqui no Brasil, a gente tem uma galera assim, né, Felipe? Tem, tipo, uns baixistas muito bons. Você é um deles, assim, que, tipo, usa disso. E a galera de vocabulários, de estéticas, formas de fazer música, bem diferentes, né? Tem desde galera lá do Nordeste, até pessoal do jazz, galera do metal também, que usa baixo com cinco, seis cordas e faz altas coisas loucas, né? Fretless. O Brasil é um país de baixistas muito bons, né, cara? Um cara que explora bastante esse estilo é o Ricardinho Paraíso. Ele faz muita coisa nessa onda. O Epinho Cardoso também usa muito legal esse lance dos acordes, da harmonia no baixo. O Pipoquinha, esses caras todos aí, né? São todos monstros. Ah, na hora do solo ele... É, o cara meteu um drive ali. É, o cara mandou o outro... o baixo venenoso dele. É. Olha só que legal. O cara encarnou o Cliff Burton ali com o drive mais leve, mandou uns bandes. Não, bonito pra caramba, tocando bem pra caramba. Muito legal. Fez o bem... Fez o beijo do solo de guitarra mesmo. É, o cara tá demais. Na tora. Muito legal. Pô, massa demais, né? Vídeo bem produzido, som bonito do baixo. A ressonância do instrumento, ela favorece muito essa criação de dinâmicas, de texturas. E quando você... É claro que você tem que fazer um voice indiferente pro baixo, né? Você não consegue fazer acordes aqui na região muito grave sem que eles soem meio lameados, assim. Mas quando você acerta a região e faz bonito, especialmente quando você joga uns efeitos pra um chorus, um delay, que eu gosto bastante de usar, é muito bonito, cara. E transforma o baixo em outro instrumento, né? Que é bem diferente daquele baixo padrãozão que a galera tá acostumada a ouvir. Produção, sapeca o próximo aí. É, bem na mesma onda, né? O cara foi no meio do mato. Lá vem a galera do mato, é. É. Quer dizer que pra tocar fingerstyle tem que ir no meio do mato. Tem que ser no mato. Eu não posso falar. Eu não posso falar muita coisa, não, porque eu também sou dessa pegada, então. É, mas é bem, bem na mesma onda mesmo, né? O cara tá usando ali a harmonia e a melodia ao mesmo tempo. Usa o tapping também pra completar as notas da melodia. Um arranjo mais singelo, assim, né? De início, pelo menos. Até pela pegada da música. Mas é legal ver como é que essa coisa também se aplica pros outros instrumentos. Muita gente acha que fingerstyle tá diretamente associado a ser extremamente complexo. E não é o caso. Você pode usar os recursos e tem que ser... O negócio é ser musical. Aí se ficar bonito e tal, e fala, pô, o cara tá tocando... Pelo menos esse início agora é uma coisa um pouco mais singela e tal, mas assim, o timbre tá bonito, o flow da música, como que ele tá cadenciando a dinâmica, o ritmo e tal, tá bonito também. Então é um resultado muito bom. E não necessariamente vai ser a coisa mais difícil do mundo, né? É, é um negócio que não é aquilo que te assusta, te afasta de cara, né? Você vê, pô, pô, não, eu consigo. Isso, exatamente. O cara que não é muito avançado no instrumento fala, pô, não, eu poderia fazer isso, sim. É, poderia fazer isso, o resultado tá bonito. É bom pra pandemia, o cara tá em casa, não tem com o que tocar e cria os arranjos pra tocar sozinho. Vai explorando, é. Acaba funcionando. Será? Será o fingerstyle o estilo dos solitários e bucólicos? Quem sabe. Ó, se esse cara não for fã do Michael Murray, eu... mudo de profissão. Algo está muito errado, né? É. Mandando a versão da Bohemian Rhapsody, né? É, aí já é outro nível, né? Total, total. Outro nível. E é interessante que ele tá usando as cordas de um calibre bem mais leve pra poder afinar bem mais alto. Então, ele tá usando uma afinação diferente. Tanto é que a última corda ali, ela é desencapada. uma coisa de um ritmo um pouco mais livre também, né? Mais interpretativo. Mais solta, né? Sim. Muito afinada, hein? Pois é, pra mim, eu sou muito familiar com esse estilo de tocar. Eu sou grande fã do Michael Murray. Eu também, cara. Eu só não associava o nome à pessoa, né? De chamar isso de fingerstyle. Mas é legal saber que isso tá no escopo do fingerstyle, que, pra mim, o instrumento número um é um violão, mas que não é muito diferente realmente do que ele tá fazendo ali, né? É bem semelhante aí, né? Eu descobri o Mayring vendo ele tocar com o Andy McKee. Sim. Então, a minha referência foi direta, porque como eu vi um cara que foi uma das primeiras referências do fingerstyle na internet, né? A grande primeira referência foi o Andy McKee. E como eu vi ele gravando umas coisas e tal, eles têm música junto, performance junto também, até umas coisas em vídeo que dá pra achar. Eu já associei uma coisa à outra, né? E o Mayring, ele é meio que um professor pardal ao mesmo tempo, né? Então, ele cheio de recurso no baixo e tal, aquelas coisas de usar a tarracha e mudar ali a nota e tal. É, não. Aquilo é muito louco. Quem não conhece o Michael Murray tem que assistir. É, fica difícil. Inclusive, o Michael Murray era grande parceiro de um cara que eu acho, se eu sou suspeito, eu não sou violonista pra saber se é ou não, mas eu acho que é o pai disso tudo, que é o Michael Hedges, né? E aí você vai saber me dizer se é ou não é o pai de tudo. Mas eu vejo que o Andy McKee, o John Gomb, todos esses caras bebem muito na fonte do Michael Hedges, né? Total, velho. O Michael Hedges é um cara, foi um cara muito importante pra essa vertente mais atual e mais utilizada, assim, mais desenvolvida do fingerstyle, sabe? De fingerstyle percussivo, de afinação aberta, de usar a mão direita pra outros recursos na escala e tal. A galera faz composição em tributo e tal, toca as músicas dele até hoje, Aerial Boundaries, essas músicas, assim, a galera toca até hoje. Ele é muito bom, ele é muito bom. Ele era um cara muito diferente, assim. É que ele partiu cedo. Acho que ele... Tem uns caras, né? Tipo, assim, sei lá, Steve Ray Vaughn, que se tivessem ficado mais um pouquinho, a gente não sabe o que teria acontecido, né? No rumo do instrumento e tal, porque adicionaram muito pra linguagem e o Michael Hedges é o caso pra essa vertente fingerstyle, assim. Não sei dizer se ele foi o pai de tudo, cara, porque dessa época a gente tem o Preston Reed, que tá vivo até hoje, que toca umas coisas assim. Aqui no Brasil, a gente tem o Gerais Satti, que gravou um disco ali em 88, salvo engano, o Gerais Satti gravou um disco. Já tinha uma galera usando umas coisas interessantes, mas o cara que realmente mais apareceu, que acabou sendo, né, que juntou muita galera, assim, foi o Michael Hedges. Ele começou lá nos anos 70, né? Sim, o Michael Hedges é o cara antigo, né, pra caramba. Ou até antes, não sei. Eu acho que é dessa época mesmo. Ele faleceu cedo, sabe? Ele faleceu em 96, né? Acho que foi. Acho que foi isso mesmo, nos anos 90, e jovem, assim, até jovem, né, de certa forma, jovem. É, acho que é 40 e pouco, né, talvez? Isso, 40 e tantos, 50 anos. Vou até pesquisar aqui, não vou pesquisar agora pra não... Mas eu sou muito fã do Michael Hedges e o Michael Hedges era um grande parceiro dele, grande parceiro. Eles tocavam juntos, né, ao vivo, fizeram várias turnês juntos, cada um gravava no disco do outro. O Michael Hedges fez uma música pro Michael Merrin chamada Man Thing. Ah, que louco, eu não sabia disso. Que tá no primeiro disco do Michael Merrin, que se chama Unusual Weather, que é uma musicaça, assim. Então, você vê que a gente conhece, sabe o que que é, mas não associava, de repente, o nome à pessoa. Então, é importante, de certa forma, desmistificar o termo Finger Style, né, e associar uma coisa musical que é familiar, mais do que eu achava que seria. Cara, muito bom, né? Cara, bom demais, cara. Monstruoso, monstruoso, bem tocado, super respeito, assim, também, a versão, a versão mais conhecida, né, a versão original da música. É, eu acho que é aí que tá a riqueza do negócio, né? Os caras estão servindo a música, e se você ouvir, e uma pessoa leiga ouvir, não se preocupar com como ele está fazendo isso, ela vai achar lindo, maravilhoso. Ela vai achar lindo, exato. Aí você vai assistir o cara e falar, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Da onde o cara tirou isso, né? Mas a música vem primeiro. Parabéns, produção, escolheram? Tino. É, esse aí já tá mais na onda do Victor Wooten, né? Usando uma técnica mais parecida com o slap, muito legal. A rítmica mais pronunciada, né? velho, eu gosto mais disso, eu gosto mais dessa, dessa, dessa linguagem aplicada, assim, pra violão, pra baixo, eu acho bom demais, cara. Com muito ritmo na frente, sabe? Como você falou, eu acho lindo pra caramba. Na verdade, esse som que ele tá tocando, eu não conheço, não sei se é alguma música que já existe, mas parece muito o arranjo. Ah, não, na verdade é aquela música do... Get Lucky, né? Uhum. Mas parece muito uma música do Victor Wooten mesmo, o arranjo que ele fez. Tem uma música chamada More Love, do Victor Wooten, que é um reggae. E o estilo de arranjo que ele fez lembra bastante. É uma coisa muito legal que a gente vê nesses instrumentistas que são muito bons, é o tanto que eles têm base, bagagem de vocabulário e eles vão melhorando isso e se apropriando de outras coisas que já foram introduzidas mesmo pra colocar na linguagem deles e fazer uma coisa bonita, uma coisa legal e tal, e dominar isso. Então a gente viu isso no terceiro vídeo, no último, o cara que tem a linguagem sim do Manning, que usa muita coisa, que falar a linguagem do Manning e a linguagem do Wooten não é uma coisa só também, né? Mas é o que é mais ícone, mais símbolo da linguagem deles, que os caras eles são muito completos e tal, mas acaba que a gente conhece eles por causa de umas coisas que eles exploraram mais. E é uma característica dessa forma de tocar mesmo, a gente ter vertentes e se aprofundar, assim, da mesma forma que eu toco algumas coisas mais na pegada do Andy McKee e algumas coisas mais na pegada do Tom Emanuel, mas não toco essas coisas tão modernas, eu mesmo sou bem limitado pra essas coisas super, esses caras novos que apareceram, não toco nada desse tipo de vocabulário, sabe? Certo. Mas esses lances, assim, que tem essa, mais groove e tal, eu gosto bastante, já toco mais e eu fico super impressionado quando eu vejo também o tanto que esses caras estudaram isso pra ter essa bagagem bem aplicada, né? É, porque montar esses grooves aí é um exercício matemático, né? Pra você organizar tudo que você tá fazendo, mão direita, mão esquerda, ritmo, harmonia, melodia, é um negócio que me parece super trabalhoso de primeiro criar o arranjo e mesmo depois executar ele de uma maneira viável, Viabilizar o arranjo. Eu acredito que seja uma coisa bem complexa. Pois é, e viabilizar sem deixar cerebral no final, né? Exato. Eu mesmo fiquei uma época, eu tô lembrando de um caso aqui que tem a ver com você, vi você ensinando essa forma de conduzir baixo de metal mesmo, de usar os três dedos e falando que tem músico que faz, que mantém a mesma sequência de dedos sempre, tem músico que vai e volta, né? Fazendo anelar, médio, indicador e volta, né? E eu fiquei experimentando isso, eu tava até no cifro na sala lá e fiquei experimentando pra ver que resultado que trazia. E eu descobri que um era muito mais fácil que o outro pra mim, que era um que você mostrava mesmo, assim, de deslocar, de descer o anelar. E eu fiquei fazendo aquilo e depois eu comecei a usar aquilo no violão. Ah, que legal. Próximo, quinto vídeo. Tem quinto vídeo? Eu nem sei quantos vídeos tem. Ah, esse aí eu conheço, esse é o Charles Bertold, é um animal. Ele tá... O canal dele tá crescendo muito no YouTube, inclusive. Ele é muito bom, acho que era. Ah, sensacional. Eu não conheço ele. Massa demais. Ele é inglês, se não me engano. E mais um dos discípulos do Michael Murray, né? Pode ver ali que o baixo dele tem ali os... as tarraxas extender todas ali, em todas as cordas. Ah, sim, que tem essa mudança... É. ...precetada, né? De notas. Massa. Aí, começou. Ah, legal, legal. Começou com a ignorância. Engraçado, isso aí eu já não chamaria de fingerstyle. Você me perguntar se... Você me perguntar, se você... Perguntar, você ia falar... Ah, não, é uma peça de tapping, né? É engraçado... É. Sim. Saber que se encaixa nesse universo de fingerstyle. É, na verdade, muita coisa se encaixa, né? O lance é esse mesmo, né? Você tem recurso e tal, tá? É um arranjo que... Especialmente coisas que vêm de... De outro cenário, assim, igual canção. Have Yourself a Merry Little Christmas e tal. A gente espera... É... Canção e tal. E aí o cara trouxe pro instrumento, a gente acaba... Quando tem violão envolvido no meio, ou guitarra, a gente acaba falando fingerstyle porque a pessoa vai fazer dedilhado pra... Pra trazer pra esse cenário, né? Então acabou. Sim. Mas é mesmo. O entendimento, assim, é dúbio, né? É uma coisa... Merry Christmas. Ó, massa demais. Muito legal. Muito bom. Bem produzido, bem tocado. Eu amei essa mudança de cenário, assim, de... Que ele colocou no meio, né? Vou... Sei lá, é meio o quê? Cravístico? Saca? Mas ao mesmo tempo é uma música bem... Soa bem Natal, né? Ele fez, tipo assim, duas interpretações dentro do arranjo e soa bem Natal. É, ele tem essa onda de... Meia igreja antiga, assim. Ele tem essa onda de pegar um negócio simples, dá uma complicada e depois volta pro simples, né? Ele faz isso bastante, assim. Olha aí, ó. O cara que achou o meio do caminho. O caminho. Esse baixo é muito legal, chama Alien. É um baixo da Warwick. Um baixolão, né? E o cara achou exatamente o meio do caminho aí. Total, total. Exato. Instrumentar acústico, o cara tá usando o que ele tem. Massa. Muito legal. E essa linguagem percussiva aí é uma coisa total do violão, né? Total, total. Basicamente, ele tá transportando uma peça de violão pro baixo. Agora, uma curiosidade que eu tenho. Quando você... Obviamente, isso aí ele tá dublando um negócio que já foi gravado. Mas, quando você faz esses lances percussivos, quando você vai gravar, você precisa de um microfone no corpo do violão ou só o microfone que capta as cordas já é o suficiente? Depende do que você vai fazer, cara. Depende muito. Porque tem performance que depende de você tocar em várias regiões. E que aí a microfonação ela pode acabar desprivilegiando o básico do arranjo pra você acabar equalizando um pouco isso, né? Pra você deixar os volumes no lugar, na verdade. Seria nem equalizar. Mas pra você compensar esses volumes e tal, como são regiões muito diferentes, pra uma microfonação padrão pode não funcionar, sabe? Do tipo, pode soar essa batida na região mais aguda ali, ela pode soar imensa e aí complica o resto do arranjo. Então, é meio complicado mesmo. E, de repente, a batida no grave não vem com esse corpo. Não vem com peso. É, pois é. Quando tem mais batida nessa região igual ele tá fazendo agora, é mais simples. Até pra você tocar acústico, o resultado é bom demais. Sabe? Se você começa a explorar isso na paz, assim, e fazer aos pouquinhos, você vai percebendo que já é um som gostoso por causa da região do violão. Tem espaço pra você bater também e tal na maioria dos instrumentos, então é tranquilo. Agora, quando começa a explorar regiões demais e muitos sons diferentes fica complicado. Eu acho que é até mais fácil plugado com uma captação interessante do que pra captar, sabe? Sim. Se fosse, tipo assim, vou fazer aqui microfonar e vou fazer um disco, é a performance de uma vez, início, meio e fim da música e tem que soar tudo bonito. É complicado. É uma questão da pessoa analisar muito e aprender a compensar a dinâmica pra fazer esses toques mais agudos, especialmente. É, e tem violões que tem um microfone interno além do piezo, né? Tem, tem, tem captação de todo tipo hoje em dia, ainda mais com essa galera explorando muito, tem umas que são, tipo, captação magnética pra soar algumas coisas, mas é, total. Tem uns sistemas que já vem com tudo e tem uma galera que já, que mistura mesmo, que usa tipo três captações, assim. Muito legal. Pra soar legal. É um arranjo simples, né, do cara, mas simples, bonito, com aperto sal. Bonito pra caramba. No baixo. Bonito pra caramba. Bem legal. Começou a sacanagem, tá rolando capotraste. É, o cara já tá passando dos limites aí, né? É. 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 Aprovado, parece violão. O cara gosta, não queria saber. Mas é engraçado, porque esse grave que ele tá produzindo aí não dá pra sacar de onde tá vindo. Porque a batida que ele tá dando com o pulso ali, eu acho que ele somou alguma coisa no grave. Pra dar esse, puff, sim? Pra dar esse tampe, né? Cara, e pior que eu já vi cara tocando e sair no som assim, tipo, ao vivo. É mesmo? Acho que o material mesmo de saber colocar uma parte só, assim, do punho, sabe? Sim. E parece que tem uns instrumentos que eles movimentam muito o ar nessa região. Porque tá um som bem sequinho, né? Tá sequinho, é. Tá sequinho, tem um ar bonito, né? É. Um arranjo mais minimalista, né? Olha lá no fundo do vídeo, tem tipo um pastor alemão, né? Pisando num bumbo, assim, pra ele. O cachorro amigo do cara. É, eu assisti um vídeo do, um show do Thiago York com o Milton Nascimento, que ele tinha um, uma percussão no pé, né? Batendo com a perna esquerda, dando esse grave, né? Eu achei interessante o recurso. O cara continua tocando sozinho, mas ele não depende só do violão pra produzir toda a percussão, né? Sim. É muito, muito do músico folk, né? A galera usa esse stomp box, né? Sim. Pra pisar e tal, e cantar e tal. Alguns usam até um bumbo mesmo. Sim. Ou o chocalho, de repente, né? Sim, chocalho. Chocalho, não sei se é uma pandeirola, alguma coisa ali. uma pandeirola, ou um canela shaker, que é o nome que eles dão pra esse chocalho sempre. Exato. Eu não sei, eu tenho a impressão de que ele tá tocando uma música muito famosa que eu não conheço. É, eu também tô me sentindo, eu tô me sentindo um pouco ridículo, que eu tô assim, isso parece ser uma coisa que eu conheço muito, tipo assim, sei lá, Fofão, essa é a música do GTA, Fofão, tipo, como se fosse uma coisa assim, saca? É. E eu não sei o que é. É isso aí, Magic Dragons? Eu nunca saberia. Ah, rapaz. É, eu nunca saberia. Do GTA, né, o cara não aceita, tem que ser do GTA. É daquele jogo, né, Imagine Dragons, aquele jogo. Não, é, mas isso mostra um pouco, né, esses caras todos estão tocando covers, basicamente. isso mostra um pouco a dificuldade que é você criar um arranjo, você criar uma peça original já nesse tipo de arranjo, né, porque envolve a criação da harmonia, da melodia e do ritmo e depois a organização disso tudo num arranjo desse tipo de fingerstyle. Não é uma coisa fácil, então eu acho que é muito mais fácil ver covers, né, de outras músicas do que peças originais. Exato, e a gente vê nos compositores que são muito bons o tanto que eles têm de bagagem até chegar lá. Até o Tommy Manuel mesmo, quando ele começou a criar e ter as composições mais maduras, esse cara já tinha trabalhado, já tinha feito versão de tudo, já tinha gravado com um tanto de gente, já tinha estudado por muitos e muitos anos, aí ele começou a compor já com uma noção de compor canção, de fazer uma balada bonita e conseguir aplicar isso pro violão, de fazer, de usar uma linguagem de blues e conseguir aplicar isso pro violão. Então tem muito vocabulário antes do cara conseguir juntar isso tudo, levar pra lá e deixar uma música que pra ser ouvida ela é linda, né? Pra quem quiser saber mais e estudar um pouco de fingerstyle com a gente do comecinho, a gente tem o nosso curso pra saber da turma nova, só clicar aqui no link da descrição, clicar aqui também no card, pode ser que seja legal pra você e eu te espero lá pra estudar com a gente. Eu acho interessante dessa técnica porque mesmo um baixista que tradicionalmente não estudaria esse tipo de arranjo pode fazer um curso como esse e passar a aplicar isso no instrumento de uma forma mais direcionada, né? Porque sendo um conjunto de técnicas é muito fácil isso ficar meio perdido, mas num curso abrangendo especificamente esse estilo de arranjo eu acho que o cara vai estudar direcionado pra esse tipo de coisa e se é isso que ele quer eu acho que um baixista pode fazer um curso como esse numa boa e se beneficiar dessa síntese desses assuntos pra um objetivo definido. Isso aí, especialmente a galera que toca contrabaixo que tem noção de violão também e quer trazer essa linguagem de um instrumento pro outro pra conseguir interpretar os recursos entender qual que é a linha mais tradicional do instrumento que a gente tem no violão pra levar pro contrabaixo e conseguir fazer. Felipe, obrigado, velho. Valeu demais. Valeu, obrigado a vocês pelo convite. Foi muito bom conhecer novos músicos aí e falar um pouquinho sobre o meu instrumento que eu amo tanto. Também gostei, velho. Gosto de escutar baixo pra caramba. Obrigado pela seleção aí, viu, produção? De nada. Obrigado por chamar o Felipe que eu gosto pra caramba de... sei lá, desde que você entrou no Angra eu gosto pra caramba de tudo que você faz. Obrigado. Valeu demais, pô. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau. E aí